Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve meu povo! Mais um TVC agora chegando novinho em folha com informação, promoção e claro, a sua participação, que é muito importante, ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM e é claro, também pela internet, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.culturaTVC. Esse é o meu, é o seu, é o nosso TVC agora e vamos aos destaques do programa de hoje, quinta-feira, 25 de março de 2022. Três Lagoas registra mais de 200 casos de violência contra os idosos. Começa amanhã a propaganda eleitoral gratuita. E aí, o que compensa mais, abastecer o veículo com etanol ou gasolina? Eu quero a sua opinião. Na casa é sua, temos uma entrevista sobre harmonização. E no RCN Esporte, ô meu Deus do céu, hoje não tem RCN Esporte, meu amigo, não tem, só vai ter o empate do Corinthians do Fluminense. Ó, no TVC agora, desta quinta-feira, você vai saber também. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. E mais um furto a comércio no centro de Três Lagoas foi registrado ontem. Já, já, a gente traz todos os detalhes. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Informação sobre a conta de luz que vai ficar quase 16% mais cara. Pois é, a informação completa é daqui a pouquinho no TVC agora de hoje. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Sejam todos bem-vindos e obrigado, como sempre eu digo, gratidão por você aí de casa. Ter aberto a porta de casa, pega o controle remoto sintonizado, ó, 13.1 é o sinal HD da TVC. Se o teu vizinho ainda não sabe, avisa ele, fala, ó, sintoniza lá, 13.1 é a TV de Três Lagoas. Muito obrigado por você que está conduzindo o seu veículo pelas vias públicas aqui de Três Lagoas, também sintonizado na Cultura FM. Se você está no celular, no tablet, acompanhando o TVC agora pelo celular, nosso muito obrigado, tanto sempre. Ó, no programa de hoje, nós vamos conhecer o rapaz que ganhou a touro, é aqui de Três Lagoas, o MS Cap, está vendo? Sorte de novo. Rapaz, não vem pra mim, né? Eu compro, compro, compro pra mim que estou precisando, não vem. Não tem problema não, vamos continuar comprando. Daqui a pouco, MS Cap e a gente vai fazer a entrega aí deste prêmio simbólico aí ao vencedor aí de mais uma Fiat Tour aqui pra Três Lagoas. Que coisa boa, hein? Tem a promoção Pix Verde Amarelo. Até queria aproveitar, vou conversar com ele aí, só ganha quem acredita. A promoção Pix Verde Amarelo é a mesma coisa, só ganha quem se cadastra. Então, tome nota, 992-34-4539, tá aqui, ó. WhatsApp, você vai mandar a sua mensagem de texto, você vai mandar a sua selfie, manda também a sua nota de áudio, que eu vou te responder com o link pra você cadastrar. A palavra-chave do TVC agora, RKM Máquinas. Você cadastra. Hoje nós temos o último pré-sorteio, porque amanhã você aí de casa pode sim ganhar 500 reais. E pra você que também comprou nas lojas participantes, RKM Máquinas é uma delas, também pode ganhar 500 reais. E o vendedor que te atendeu leva 200 reais. Vai ficar de fora? Vai ficar de fora? Olha, reclama pra todo mundo que tá sem grana. Reclama, sai, ah, tá tudo caro. Mas na hora que eu quero pagar pra você aqui, então, você não quer. Saiu o Vale, Ricardinho? Não. Não saiu o Vale, dia 25 nós estamos aqui, só que aperta aqui o cinto. Então, meu amigo, faça o seu cadastro e, ó, chama a sorte. Quem sabe eu vou ser pré-sorteado hoje e amanhã pode levar 500 reais na promoção Pix Verde Amarelo. Bora começar o nosso TVC agora desta quinta-feira. Mais um furto foi registrado em um comércio de Três Lagos. Ô, Rodrigo Lucas, conta pra mim aí como foi esse caso. Pois é, Israel. Esse é o terceiro furto seguido somente essa semana que acontece no centro de Três Lagos. Nós trouxemos essa semana, no comecinho da semana, uma loja onde os indivíduos quebraram a vitrine e acabaram furtando objetos ali, o prejuízo de 5 mil reais. Nós trouxemos também outro furto que aconteceu a um comércio aqui de Três Lagos, onde os bandidos entraram dentro de uma conveniência e tudo mais e acabaram tocando o terror lá. E hoje, mais um registrado. Na verdade, na madrugada de hoje, mais um furto registrado. Dessa vez, a vítima compareceu até a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência dizendo que o seu estabelecimento comercial havia sido furtado. O que aconteceu? O indivíduo, ele acabou entrando dentro desse estabelecimento comercial e furtou aí diversos utensílios, bolsas, enfim, várias coisas. Ele só não conseguiu levar esses objetos porque um rapaz que trabalha com monitoramento, ele estava ali na hora e aí ele chegou e visualizou esse indivíduo dentro dessa loja. E aí ele impediu ele de levar esses objetos. Ele largou a sacola com os objetos, saiu vazado com uma bicicleta. O morador mora ao fundo desse comércio, foi avisado, chegou lá e deu conta de que eles ainda conseguiram furtar uma televisão de 32 polegadas. Um prejuízo pro dono do estabelecimento, né? E aqui a gente reforça que os moradores ali do centro, principalmente os comerciantes do centro, estão preocupados quanto à falta de segurança ali. A Polícia Militar diz que está fazendo monitoramento, há um patrulhamento pelo centro, mas a gente sabe que às vezes o efetivo é muito pequeno aqui pra cidade de Três Lagoas, né? O que ocasiona uma falta de policiamento ali no centro, no comércio aqui de Três Lagoas. Complicado. Terceiro furto registrado de comércios aqui na cidade de Três Lagoas. Israel, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigado aí pela sua participação agora. Agora é um trabalho de enxugar gelo, né? Que o 2º Batalhão de Polícia Militar realiza aqui em Três Lagoas. Eles não têm como estar uma guarnição em todo o centro. Vem pro centro, descobre o bairro. Vai pro bairro, descobre o centro. Tá difícil a situação, mas eu tenho certeza que a Polícia Militar, a Polícia Civil, vão aí buscar esse indivíduo e vai ser, sim, solucionado. Deixa eu falar pra você agora de uma coisa importante. Quem ama, cuida. Por isso, a Sete Farma cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Gente, tá uma correria, né? Tá chegando o final de semana, você tá aí preocupado? Calma. 3-5-2-4-0-7-30. Basta ligar lá que a Sete Farma entrega em toda a Três Lagoas. Bom, a Sete Farma está em dois endereços. Você liga, faz o seu pedido, já aproveita também, peça o seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. A loja 1, Manuel Faria Duque, 1673, lá na Vila Verde. WhatsApp 991855418. Diretor, deixa eu ficar aí, diretor. Tá aí, ó. Ó o WhatsApp aí na tela. De repente eu falo rápido, você não atende, não consegue anotar. Então, 991855418. A loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no bairro Santos Dumont. WhatsApp 991087836. Anotou? 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bom, agora, meu amigo, prepara o bolso, hein? Porque a gente está falando de economia e você acha que a conta de energia elétrica está cara aí na sua casa? Então, prepara, porque ela vai encarecer ainda mais. A Anel definiu o novo índice de reajuste da distribuidora de energia elétrica que abastece Três Lagoas. Entenda como fica na reportagem da Tati Simon. A vilã que virou mocinha agora ataca novamente. Estamos falando da conta de luz que fica mais cara para os consumidores treslagoenses. Isso ocorre pouco mais de um mês depois da queda do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que teve alíquota limitada em até 17% em todo o Mato Grosso do Sul. Desta vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu novas tarifas de energia e, com isso, a conta de luz será reajustada em 15,77%. A nova tarifa passa a vigorar a partir do dia 27 deste mês. O índice médio do reajuste tarifário anunciado pela Anel foi de 15,77%. Para a baixa tensão, o efeito médio será de 11,61%. Sendo que, para os clientes residenciais, o aumento será na faixa de 10,76%. A variação média para os clientes atendidos em alta tensão, de maneira geral, vai ficar em 23%. O reajuste de quase 16% foi autorizado nesta semana pela Anel. E, além de Três Lagoas, outros quatro municípios sul-matogrossenses também serão afetados com o aumento. Além de Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e a Naurilândia também serão impactados com o reajuste em Mato Grosso do Sul. Reajuste que, aliás, não agrada a nenhum morador. Fazer o quê, né? E aí, como lidar? Ou paga, ou paga ou fica no escuro. Ou paga ou fica no escuro? É. Tudo é assim. A gente não pode fazer nada, né? Aí lascou. Aí lascou. Ela está lascada, tendo a lascar o resto. Eu ouvi ele de uma senhora que ou paga ou fica no escuro. É, ou paga ou fica no escuro, mas duas opções. Não tem outra não. Com tudo mais caro, vai pagar a conta da luz mais cara também? Paga luz, paga água, paga tudo mais caro hoje em dia. Não tem pra onde correr, não. Vai fazer o quê? Tem nada a dizer. Só chorar? Só chorar. Só lamentar? Muito caro. Não dá pra ficar pagando muito, não. E aí, você tem alguma estratégia em casa pra economizar? Não. Tomar banho mais curto? É, tentar economizar, né? Não ligar o arco de água. É. Ventilador, nada. Seu solteiro mora com a minha mãe. Mora com a sua mãe. Sua mãe fica na orelha em casa? Camila, toma o banho mais curto. Desliga o ar-condicionado. Fica, e muito. Porque tem que economizar. Inviste muito. Você ajuda em casa? Ajuda. Eu que pago, tenho as contas. Então, é você que fala. É eu que grito em casa. Pra diminuir o gasto. E agora, sabendo que vai ficar mais caro? Falei eu até hoje, minha mãe. Tá, não. Tá difícil? Tá puxado. Muito. Pra tentar aliviar, algumas pequenas atitudes diárias podem ajudar no final do mês. Uma delas é ficar de olho no carregador do seu celular. Não deixe o carregador na tomada se não estiver utilizando. E nem mesmo se o seu smartphone já estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, ele consome energia elétrica. E mais uma. Nunca deixe os aparelhos ligados na tomada no modo stand-by. O famoso modo de espera, que permite ligar o equipamento diretamente. Não há nenhuma necessidade de continuar consumindo energia se você não está utilizando o aparelho. E essa nem custa nada. O aproveitamento total da luz natural. Além de ser confortável para os olhos, a luz do dia ajuda a reduzir o desperdício de energia elétrica na sua casa. Por meio de nota, a distribuidora de energia elétrica informou que a Electro responde por somente 2,9% do total da variação média. E que são os efeitos da escassez hídrica e da inflação as responsáveis pelo impacto no reajuste. E aí, você de casa, passa aí a receita para tentar economizar ainda mais a energia elétrica para no final do mês não salgar. Ainda bem que não está aquele calorão que Três Lagoas sempre faz. Com isso, diminui o uso do ar-condicionado, o uso do ventilador, aquela abre e fecha a geladeira. Toda hora buscando água para o Teleré, pega gelo e fecha. Isso também ajuda. Eu quero saber de você também o que você tem feito aí para tentar o que você irá fazer para economizar na energia elétrica. Agora, preste bem atenção, tem um rapaz aqui comigo, mas está com sorriso de fora a fora. Está aqui esse meu amigo, morador lá no Montanini, Rosivaldo Garcia dos Santos. Já falou o nome completo já. Esse rapazinho aqui, nada mais, nada menos que ganhou uma Fiat Toro no último domingo pelo MS Cap. Rapaz, já é comprador assíduo do MS Cap ou foi a primeira vez? Não, já compro já há algum tempo. É? E esperava ganhar esse prêmio? A gente fica não acreditando, né? Mas sim, a gente compra, acreditando que vai ganhar e graças a Deus saiu. Conta para o pessoal de casa como foi essa experiência de estar acompanhando, preenchendo número a número e de repente gritar lá, bateu. Então, vixi, é uma sensação, você fica bobo, né? Você não acredita. Eu estava acompanhando sempre, eu compro duas cartelas, né? Para mim e para minha esposa. Aí eu estava conferindo uma e minha esposa a outra. Aí a minha esposa estava conferindo e ela começou a falar, ó, está perto. Ah, foi a cartela da sua esposa, então? Falta só três números, só que já tinha três, quatro pessoas já esperando o último número. Aí ela foi falar, não, falta dois, falta um, é o último. Aí era o, acho que o número onze. Aí a gente começou a chamar o onze e veio o onze. Ó, o que eu falei da promoção ali? Tem que chamar, filho, tem que chamar, tem que gritar. Eu saio na Avenida Queloz Chaves gritando aqui, eu vou ganhar, vou ganhar. Todo mundo me chama de louco, mas um dia eu vou ganhar. Ganhou. Não, ganhou, é só acreditar que um dia você ganha. Já sabe o que vai fazer com esse dinheiro, com esse prêmio? Ah, já, que a gente vai, o foco é a construção da casa. A gente paga aluguel, né? A gente vai tentar sair do aluguel. Viu, seu Rodrigo? Que família está aumentando aí, o cara vai construir a casa, está certo. Parabéns, faça bom uso desse dinheiro, aproveite. Ah, já fez a promoção Pix Verde Amarelo? Já. Aí, ó, ó, ó o cara, já pensou? Uma touro zerinha. Não, vai pegar o prêmio em dinheiro que eu construí a casa, acabou de dizer aqui. A casa zerinha, quentão ainda, hein? Tá com sorte. Boa sorte, meu amigo. Obrigado. Boa sorte mesmo. Deixa eu ficar com essa carteira, que essa aqui é minha, viu? Eu deixei na mão dele, não é pra fazer propaganda. Pra ele benzer mesmo assim, é trazer a sorte. O homem tá com a sorte, agora vai ficar pra mim. Rosivaldo, sucesso, meu irmão. Parabéns, pode sair por aqui. Porque agora eu quero falar justamente com você sobre MSCAP Campo Grande e região. Filantropia, ó, premiar, adquirir o título. Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de poder ajudar muita gente, você que está precisando ainda pode ganhar faça igual o Rosivaldo. Daí, ó, sorrisão, feliz, feliz. Pensa, até eu, meu filho. Nesta semana, tem um Captor Turbo automática. Além do carro, mais 10 mil reais no quarto sorteio. Porque no primeiro sorteio tem 5 mil reais. No segundo, 10 mil reais. No terceiro sorteio, uma moto Honda Start CG 160 cilindrada. E no quarto e último sorteio, uma Captor Turbo automática, mais 10 mil. Então, não deixe de acompanhar. Ó, a transmissão é aqui, tá? Ao vivo, todo domingo, a partir das 9 horas, na sua TVCHD. Não precisa ficar aí no celular, não. Liga lá, sintoniza, canal 13.1 na sua TV. Dá um buscar aí, avisa o vizinho. Ajuda ele a sintonizar. 13.1 é a sua TVCHD. MSCAP é regional. E por isso, você aí tem muito mais chances de ganhar 10 reais esta semana. Ainda você concorre a dupla chance. 20 giros da sorte de mil reais cada. Ajude e concorra. Tá aqui, ó. Ajude e concorra. MSCAP região. Até domingo. E ó, boa sorte pra você e pra mim também. Vamos dividir esse prêmio. Combinado? Tá combinado, hein? Você aceitou. Bom, a gente segue aqui com o TVC agora. Não sai daí, não. Porque daqui a pouco tem a previsão do tempo. Tem muito mais promoção. Tem informação. E, é claro, a sua participação. TVC agora. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur. Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur, mais R$ 10.000. O MSCAP e ajude e concorra. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta quinta-feira, 25 de março, Dia do Soldado. Nós estamos acompanhando agora, você que está pela TVC e também nas redes sociais, imagens da Avenida Capitão Olinto Mancini. Um céu aberto, céu de brigadeiro. Inclusive, estamos em frente ali ao terceiro batalhão de artilharia antiaérea. 29 graus neste momento aqui na Cidade das Águas. Movimento intenso, ali na Avenida Capitão Olinto Mancini. Bom, agora sim o céu de brigadeiro, meu amigo Ricardinho. Azul e limpo. Vamos saber, então, como é que fica a previsão do tempo para hoje e as principais cidades da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Muito bem, agora a gente vai fazer aquela viagem, né? Vou abrir a janela aqui do TVC agora direto lá em Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde eu converso diariamente com a minha amiga Glória Maria. Glória, inclusive, os seus looks já estão sendo comentados aqui em Três Lagoas, dizendo que você tem muito bom gosto e realmente cada dia melhor e hoje todo de amarelo. Esse sorriso não tem nada a ver com o destaque da sua pauta de hoje, né? Assim, porque se hoje é dia do Exército, 25 de agosto, amanhã, 26 de agosto, é aniversário da capital. É isso mesmo, Glória? Bom dia. Bom dia, Israel. E primeiramente, né, muito feliz de saber aí que os meus looks estão sendo comentados. Fico muito feliz mesmo. E amanhã, 26 de agosto, é um grande dia para nós, né, Campo Grandenses. Eu sou campograndense de coração, sou do interior de São Paulo, mas cresci aqui, então eu sou campograndense, sim. Em celebração aos 123 anos da nossa capital, a Prefeitura retoma as tradicionais comemorações com a alvorada festiva e o desfile cívico, que foram suspensos nos últimos dois anos por causa da pandemia da Covid-19. A parada deste ano será, excepcionalmente, no domingo, dia 28, e deve atrair pelo menos 10 mil pessoas, Israel. E o desfile cívico na Rua 13 de Maio está de volta, como eu disse, porém, neste ano, o evento acontecerá no dia 28, já que o feriado do dia 26 de agosto, né, foi antecipado em 2021. E como já é tradição, a Corrida do Facho vai anteceder o início do evento, com as competições a partir das 6 horas da manhã. Em seguida, com a participação de cerca de 50 instituições, o desfile cívico militar vai garantir música, dança, cultura, demonstração de amor, né, à nossa cidade. E pela primeira vez, o desfile, né, terá a participação de sete entidades indígenas, passando aí na Rua 13 de Maio. Então, está todo mundo muito feliz, eu acho que todos nós campograndenses vamos lá para este dia no domingo. Agora vai ser um pouquinho diferente, né, geralmente é sempre no dia 26, mas como o feriado foi antecipado, será no dia 28, vai ter bastante coisa legal, estamos muito ansiosos. Inclusive, amanhã, eu estou de folga e volto na segunda-feira com vocês. Talvez por isso eu estou um pouco feliz também, né, vou poder descansar um pouquinho. Olha só, essa emoção, Glória, infelizmente eu vou ter que desapontá-la, tá? A nossa diretora de jornalismo, a Lígia, acabou de me mandar uma mensagem, dizendo que amanhã tem uma pauta super especial que a senhora tem que ir cobrir. Então, infelizmente, é brincadeira. Ó, mas eu vou falar uma coisa, eu sinto muita falta de falar com vocês todas as vezes que eu estou de folga ou que não é meu dia de plantão, viu? Então, assim, segunda-feira eu estou de volta, viu? Ó, vou esperar, hein? Não é capaz de mim, não. Eu vou esperar, hein? Ó, eu sou campograndense, nasci em Campo Grande, mas sou treslagoense de coração, então, boas festas aí para os campograndenses, para a Cidade Morena, 123 anos. Glória, obrigado, bom descanso, minha querida, e uma ótima tarde de quinta-feira para você. Tchau, tchau, Israel. Tá certo. De Campo Grande, agora nós vamos até Paranaíba. Não, antes tem um recado, né, diretor? Bom, já estava pulando, já estava pulando. Tem um recado importante para você. Para quem está construindo ou reformando, vem negociar com a Todimo, isso mesmo. Comparou, negociou, comprou na Todimo? Aproveite as melhores ofertas e negocie com o vendedor. Confira só. O porcelanato Helena, 83 por 83, retificado, R$ 79,90. O piso Triunfo, 62 por 62, extra, R$ 29,90. E a torneira flexível Hidra para cozinha, R$ 149,90. Kit porta com batente em aço, pronta para instalar, R$ 399,90. E o vitro em alumínio branco, 1 por 1,5, R$ 329,90. E olha só, fazendo o cartão Todimo, você parcela em até 12x sem juros, ou melhor, em 36 parcelas fixas. Vá até uma loja e aproveite. Comparou, negociou, comprou na Todimo, aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini. E agora sim, vamos até a Paranaíba, porque em uma semana, Paranaíba registrou apenas 16 novos casos de Covid. O Alex Santos tem mais detalhes. E dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde apontam que 16 pessoas testaram positivo para Covid-19 entre 16 e 23 de agosto aqui em Paranaíba. Com isso, o município agora registra um total de 8.516 casos confirmados desde o início da pandemia. Paranaíba está sem registrar mortes pela doença desde o começo de agosto. O último óbito registrado foi de um detento do estabelecimento penal de Paranaíba. O homem de 42 anos morreu por complicações da doença no dia 1º de agosto. O município registra um total de 170 mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Já a nível estadual, 2.512 pessoas testaram positivo para a doença. O Boletim apontou ainda que Mato Grosso do Sul vem apresentando uma queda no número de casos confirmados e óbitos pela doença nas últimas semanas, com uma média de infectados ficando em 358,9 e a de mortes ficando em 2,1 na última semana. O Estado totaliza 574.542 testes positivos desde o início da pandemia. Mato Grosso do Sul tem 561.031 pessoas curadas da Covid-19 e 2.693 em isolamento domiciliar. O Estado também totaliza 10.786 óbitos pela doença desde o começo da pandemia. Tá certo, Alex Santos. Obrigado aí pela informação. Ô meu povo, ô meus amigos, começa amanhã. Adivinha? A propaganda eleitoral gratuita das eleições 2022, 26 de agosto, é a data de início e se encerra no dia 29 de setembro. E aí, será que os eleitores pretendem acompanhar a propaganda? Nas ruas da cidade tem muita gente indecisa. Acompanhe na reportagem. A propaganda dos candidatos será veiculada de segunda a sábado, com um bloco à tarde e outro à noite, ambos com a mesma duração. A ordem de aparição e tempo de cada candidato foi definida na semana passada em audiência pública no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, são oito candidatos ao governo do Estado, 396 candidatos a deputado estadual, 160 candidatos a deputado federal e seis candidatos ao Senado, juntamente com os suplentes. De acordo com a Justiça Eleitoral, a definição do tempo de propaganda para os candidatos ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul ficaram assim, Eduardo Riedel do PSDB terá 3 minutos e 40 segundos, Rose Modesto do União Brasil, 2 minutos e 2 segundos, Gisele Marques do PT terá 1 minuto e 23 segundos, Marquinhos Trade do PSD, 1 minuto e 13 segundos, André Putinelli do MDB, 58 segundos, Adonis Marco do PSOL terá 19 segundos, Capitão Contar do PRTB, 15 segundos, e Magno Souza do PSO, 7 segundos. Para a Presidente da República, o tempo de propaganda ficou da seguinte maneira, Luiz Inácio Lula da Silva terá 3 minutos e 39 segundos por bloco, Jair Bolsonaro terá 2 minutos e 58 segundos, seguido por Simone Tebbit com 2 minutos e 20 segundos, Soraya Tronik terá 2 minutos e 10 segundos, Ciro Gomes terá 52 segundos de propaganda eleitoral, Roberto Jefferson, 25 segundos, e Felipe Dávila, 22 segundos. O aposentado Nercid Alves Rodrigues disse que vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV, até porque, até agora ele diz não conhecer os candidatos. Eu já, para Presidente já. E para Governo? Para Governo de Estado eu nem sei quem que é. Até agora, ah tá, ó, começou agora, por esses dias, não sei quantos dias, uns 10 dias mais ou menos, começou, né? E tá por 40 dias praticamente pra acabar. Muita gente não sabe quem é quem, não vai saber votar, não vai saber pra onde. O povo tá assim meio perdido, não, não. Seu Sebastião Sobrinho Andrade também vai acompanhar a propaganda no rádio e na TV. Ele disse que até agora não conhece todos os candidatos em Mato Grosso do Sul. Para Presidente da República eu já. E para Governo? Para Governo, você sabe que ainda não, nem não ouvi falar quem é governador, quem não é, sinceramente, eu não sei, até agora. Mas, eu não, bom, quem é que é governador daqui, que é candidato, que eu não sei. O senhor vai acompanhar a propaganda eleitoral, vai começar a propaganda sexta-feira, aí o senhor vai ficar conhecendo quem são. Televisão? Televisão e rádio. Eu gosto de acompanhar, como ontem mesmo assistiu o debate, não as perguntas do Bolsonaro. Mas eu não sou do lado dele, não, tá? Sebastião Arruda também pretende acompanhar as propostas dos candidatos no rádio e na TV. Sim, para a gente saber, né, as propostas do meu presidente, né, do governador do estado de Mato Grosso do Sul, né, e a gente, sem essa informação, a gente fica assim, informado, né. Sebastião Arruda, inclusive, vai acompanhar a propaganda para definir os candidatos. Ainda não, tô indeciso ainda, tô indeciso ainda. Vai assistir a propaganda para acompanhar? Com certeza, né, com certeza. E a gente vai ver, né, que é o melhor para o nosso Brasil, né, para o nosso país, né, para o nosso estado, né, para a nossa cidade, na verdade. O taxista, parecido Alves da Silva, vai esperar o início da propaganda eleitoral para conhecer e definir os candidatos. É, vamos acompanhar, né, para onde for melhor a gente vai. E você já definiu seus candidatos? É, tô pesquisando ainda. O que vai ser decisivo para você definir seus candidatos? A proposta, né, o negócio é mudar, né, porque do jeito que tá, tá ruim. Para o governo do estado, você já definiu seus candidatos ou ainda não? Ainda não, vou esperar ver os horários eleitorais, o que eles falam. Hoje em dia é assim, né, as coisas mudam muito, né, a gente tem que seguir para onde que é melhor. E para deputados, você já definiu seus candidatos a deputados, sabe quem são ou não? Também não. Também não, ainda não pesquisei nenhum ainda. Tem que acompanhar a propaganda, né? Pois é, né, é um dia do estado aqui, né, quem vai sair, quem não vai. A gente vai acompanhando aí os horários eleitorais. Independente da sua opinião política, do seu candidato, é imprescindível acompanhar aí a propaganda eleitoral, porque nós iremos votar em pessoas que irão aí administrar o nosso país. Depois não adianta reclamar. Então, participe você também. Assista a propaganda eleitoral, vá no dia do voto, né, fazer, exercer a sua cidadania, tá certo? Antes, ô diretor, vamos fazer a nossa pose aí, o pessoal tá pedindo pose, então já vou fazer minha pose aqui, ó. Deixa eu me organizar aqui, quero assim, ó, TVC agora. Manda aí a sua selfie, 992-34-45-39. Já vou te responder, inclusive, com o link para você participar do Pix Verde e Amarelo. Demorou? Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Eu fiz uma cena aqui que eu tenho certeza que o pessoal já ia falar. Tenho certeza, Ricardo, daquela cena. Vamos lá, aqui para a tela, quem já está participando comigo, aqui, ó, eu vou mandar um abraço, é, múltiplos abraços. O Ribamar, por Mário Ferreira de Medeiros, a Jennifer Silva, a Selma Carneiro, Sônia Queiroz e o Emerson Silva também. Próximo participação, essa daqui é a Marta, ela mandou, Israel, tô aqui mexendo nas panelas para o almoço, mas acompanhando o TVC agora. Marta, um beijo, sua linda, obrigado pela... O que é isso aqui? É selfie? É torresmo. Brincadeira, hein, Márcia? Brincadeira, hein, Márcia? Eu esperei que você não fosse fazer isso comigo, mas você fez, hein? Daí cinco da manhã, meu irmão, só no café preto, só, olha, que delícia. O Ricardinho também é operador de airfryer. Ah, e por falar nisso, hoje tem, hoje a noite, hoje tem, hoje a noite tem. Ô, dona Fernanda, já, já não vamos lá. Ô, Márcia, um beijo para você, obrigado. E aqui, ó, rapaz, duas lindas, a Gisele e a nossa querida Glória Maria. Obrigado, Gi, ó, um beijo para você que está sintonizado aí no TVC agora, na sua TVC HD, canal 13.1. Participe você também, gente, participa comigo e melhor, faça o seu cadastro aí no Pix Verde Amarelo, tá bom? Fica comigo. Tem mais informação, mais promoção, ofertas e a sua participação. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo? Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes e sem juros no cartão Todimo. Não perca! O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorde, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega. A partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador, por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. TTC agora. Voltei e já volto com imagens externas da nossa querida Três Lagoas. Para você que está acompanhando pela TVC e pelas redes sociais, imagens da rua Duque de Caxias. 29 graus, céu aberto, limpo, azul, temperatura agradável. O problema, meu amigo, é que a partir de agora, do início da tarde, a umidade relativa do ar começa a despencar. Então, o alerta para você ingerir bastante água, cuidar bem dos vovôs, cuidar bem das crianças, cuidar bem da sua saúde. Por falar em vovô, daqui a pouco tem uma matéria. Gente, mais de 200 casos de violência contra os idosos, hein? Pelo amor de Deus. Já é agora a matéria, já? Já vamos chamar a matéria agora? Pois é. Em Três Lagoas, cresce o número de violência contra os idosos, justamente nessa idade, onde se necessita de mais atenção, que ele acaba se tornando vítima. E na maioria dos casos, o agressor é membro da família. Confira. O número de idosos que foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos meses já é maior ou igual registrado no ano de 2021. A Organização Mundial da Saúde define como violência contra o idoso como uma ação única ou repetida ou falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Justamente numa fase em que essas pessoas requerem mais atenção, carinho, acabam sendo vítimas de alguma forma de violência. Como explica a Kennedy Oliveira, assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Acreditamos que a idade também fragiliza a pessoa. Ela fica um pouco mais dependente dos seus familiares e das pessoas em torno. E o que tem também acontecido, que a gente percebeu, que a pandemia também deu uma segurada nesse contexto. Então, eles ficaram um pouco mais em casa, um pouco mais fechados. Eles ainda têm medo da Covid. Então, acredito que isso daí também tenha contribuído. Os crimes praticados contra os idosos são classificados da seguinte forma. Violência física, violência psicológica, abuso financeiro, violência sexual e com a maior incidência aqui em Três Lagoas, a negligência. A negligência, ela é pautada na... O filho está ali presente, porém ele não observa as necessidades daquele pai de levar ao médico, de inserir ali uma... Procurar um especialista, se ele estiver numa situação de desnutrição, apresentando uma demência. Sempre eles vão achando que aquela condição é por conta da idade, é por conta de ser um idoso, mas que ali existe um tratamento. Então, a gente orienta que existe tratamento, existem as políticas públicas de saúde que podem garantir uma melhor qualidade de vida para o idoso. Nessa semana, policiais civis de todas as unidades federativas participaram da terceira edição da Operação Vetos, Operação de Prevenção e Repressão à Violência ao Idoso. Aqui em Três Lagoas, a delegacia responsável por investigar qualquer tipo de violência praticada contra os idosos é a Delegacia de Atendimento à Mulher. E vale ressaltar que a violência não distingue os gêneros. Entre as ações estão diligências, atendimento às vítimas e ações educativas. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em 2020, aqui em Três Lagoas, 345 famílias foram atendidas em decorrência de algum tipo de violência. Em 2021, foram 354. E de janeiro a julho deste ano, 243 casos foram registrados. Esses casos são atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e a Indivíduos. Nós recebemos de várias esferas, né, as denúncias, diz que sem, Ministério Público, demanda espontânea. Então, esse número, ele oscila. Tem dia que são três casos, tem dia que são cinco, tem dia que não são nenhum, mas o número é relativamente grande, em média de 30 mensais. A violência sofrida pelo idoso pode ocorrer de forma visível, mas silenciosa, e provoca depressão, sofrimento e a desesperança. E, na maioria das vezes, o agressor é membro da própria família. Em Mato Grosso do Sul, neste ano, foram registrados um caso de estupro, 113 casos de estelionato. Já em 2021, foram registrados 138 casos de estelionato e duas tentativas de homicídio. A psicóloga do CREAS de Três Lagoas, Karina Teixeira, explica que toda agressão sofrida, sendo verbal ou física, abala o psicológico do idoso, e que, muitas vezes, ele permanece em silêncio. O idoso, muitas vezes, ele não grita, ele não fala, ele não se expressa, porque ele tende a proteger esse agressor. Geralmente, esse agressor é alguém da família, ele é alguém que está próximo, ele é alguém que oferta algum tipo de cuidado, algum tipo de apoio para ele. Geralmente, não são pessoas de fora, desconhecidas, que praticam a violência contra o idoso, são pessoas próximas, é um filho, é um sobrinho, é um irmão, então, são pessoas do convívio. Então, ele não quer prejudicar esse agressor, então, ele suporta até mesmo para não ter o abandono dessa pessoa, que, por pior que seja o cuidado ou o que ele está vivenciando, ainda é melhor do que estar só. Então, ele acaba suportando, ah, deixa, é assim mesmo, não, não está acontecendo nada. Então, quando a gente vai lá na casa, não, não está acontecendo nada, está tudo bem. Então, a gente consegue perceber que a pessoa está protegendo aquele agressor. A psicóloga ressalta que todo o comportamento diferenciado praticado por este idoso são traumas em consequência da violência sofrida. O que a gente tem percebido nos nossos atendimentos é que o idoso acaba se isolando socialmente. Então, esse idoso que sofre a violência, dessas variadas violências, ele acaba, às vezes, deprimindo, se isolando, não querendo tanto contato com outras pessoas, até com pessoas da família mesmo, pessoas de fora. Então, a gente percebe que há um sofrimento emocional, porque o idoso percebe o que está acontecendo, ele sabe. Muitas vezes, ele entende o que está acontecendo. Nem sempre ele sofre a violência sem entender o que está acontecendo. Acontece também dele não entender que aquilo que ele está sofrendo é uma violação do direito dele. Mas ele entende que algo está errado. E ele acaba se fechando. Então, acontece esse sofrimento emocional por parte do idoso. Olha, eu só vou dizer uma coisa sobre esses casos de violência. Se você, homem, mulher, adolescente, não tem paciência com o idoso que reside aí na sua residência, calma, tenha paciência, que o tempo vai encarregar de deixar você também o idoso. Então, meu filho, cuide, trate bem, seja educado. Eu sei que, muitas vezes, essa correria do dia a dia acaba nos impossibilitando de dar uma atenção maior para os idosos. Mas o mínimo, o mínimo, o mínimo é o respeito. Então, se você é impaciente, se você é estourado, se você não gosta de conversar com o seu avô, com a sua avó, briga, grita, fica tranquilo. A tua hora vai chegar. Ah, e vai chegar. Ou se chega. Porque o tempo é para todos. E aí a tua hora vai chegar. Então, aí depois não vai querer cobrar. Então, o que planta aqui é o que você vai colher. Tá certo? E, ó, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas de atendimento todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médico especialista e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. E você já está participando comigo? Ainda não? Então, agora eu quero saber o seguinte. Na hora de abastecer o seu veículo, moto, carro, costuma calcular qual combustível compensa mais? O preço médio do etanol aqui em Três Lagoas está a mais de R$ 1,00 mais barato que a gasolina comum. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. É no álcool ou na gasolina? A clássica pergunta de todo frentista. E na hora de abastecer, tem muito motorista migrando para o etanol que anda mais em conta nas últimas semanas. Eu vou de etanol. Por quê? Porque eu vou ficar dentro da cidade, eu só uso gasolina quando eu viajo. Mas dentro da cidade o etanol me ajuda. Compensa mais? Sim, para mim sim. Meu filho fala que não, mas eu acho que sim. Pelo menos vai menos dinheiro, né? Se está rendendo, eu não sei, mas vou economizar. É, pelo menos vai menos dinheiro, porque o dinheiro está difícil, né? Então a pessoa tem que economizar no momento, né? O preço do litro do etanol vem caindo, tanto quanto da gasolina. Segundo Leandro Marani, proprietário de um posto de combustível em Três Lagoas, ainda assim, é importante o consumidor conhecer a autonomia do carro para sair na vantagem e economizar. Eles olham a placa, né? Do etanol bem mais barato hoje, né? E vai para o etanol, põe bastante gasolina. Aquele que faz média, custo, benefício, abastece sempre com gasolina. E quem olha só para o preço ali isolado, vai para o etanol muitas vezes. Vai para o etanol, na verdade é cinco. Cada carro é cada caso, mas carro por carro em média, no máximo pode empatar. Ganhar da gasolina, não ganha. Precisa sim fazer as contas. Se o litro de um combustível for pelo menos 70 centavos mais barato que o outro, é porque compensa. Quem explica o cálculo é o diretor executivo do Simpetro em Mato Grosso do Sul, Edson Lazzarotto. Para que ele tenha o preço médio do preço do etanol comparado à gasolina, ele deve fazer a conta dividindo o preço do litro do etanol com o preço da gasolina. Se der abaixo de 70% ou 70%, compensa abastecer com o etanol. Importante também ele verificar como está o desempenho do seu veículo, pois alguns veículos novos, ele já vem com uma nova tecnologia que possibilita até um aproveitamento de 80% com relação ao preço da gasolina. Segundo o levantamento da ANP, o preço médio da gasolina comum em Três Lagoas é de R$ 5,43. Já o valor médio do etanol é comercializado a R$ 4,27, uma diferença de 79%. E significa que abastecer no etanol pode ser mais econômico. A pesquisa também mostrou que a gasolina mais barata é encontrada a R$ 5,18. E o litro do etanol de menor custo é vendido a R$ 3,99. Mesmo com uma diferença de R$ 1,16 entre o litro do etanol e da gasolina comum, ainda assim, na hora de abastecer, muitos consumidores ficam em dúvida do que de fato vale mais a pena. E na hora de decidir, as escolhas estão bem divididas entre o etanol e a gasolina. São Márcio, vai no álcool ou vai na gasolina hoje? Hoje eu vou na gasolina. Por quê? A gasolina rende mais do que o álcool. Para mim compensa, porque eu ando muito na venda, essas coisas, e eu ando muito na cidade, né? Para, toda hora para, então a gente, para mim a gasolina compensa por enquanto. Mesmo o litro do etanol estando mais barato? Sim. Por enquanto, sim. No etanol. Por quê? É, está mais em conta, né? Está compensando? Ah, mais ou menos, né? Na verdade, eu abasteço do outro lado. A gasolina. Por quê? Ah, acho que a durabilidade é melhor também. Questão de frio, essas coisas. Gasolina. Você não tem o costume de usar o etanol? Não. Sempre vai para a gasolina? Sim. Algumas vezes eu já usei ele e acabou me dando problema. A moto fica um pouco lenta, acelera, fica falhando, essas coisas. Vi que o Carlos pediu para colocar 40 reais da gasolina. Não está optando pelo etanol, Carlos? Não, não. Porque gasta mais, né? O álcool vai gastar bem mais. Parece que evapora, some. Aí eu só ando na gasolina mesmo. A autonomia do seu veículo vai funcionar mais na gasolina? Bem melhor. Anda mais e mais econômico que o álcool. Está compensando o etanol em relação à gasolina? Está compensando. Porque está mais barato, né? Com certeza. Fazendo as contas, vai compensar? Vai compensar. E roda bem o seu carro no etanol? Tem diferença, você sente? Roda bem. O meu, pelo menos, roda bem. As principais mudanças no preço do etanol foram as duas reduções do ICMS feitas pelo governo do estado. Desde que foram promulgadas as reduções tributárias sobre os preços dos combustíveis, o valor de revenda em Mato Grosso do Sul já caiu em média 25% nos casos da gasolina e do etanol e quase 7% no caso do gás natural veicular, o famoso GNV. Está aí, então, aí, explicado para você o que compensa e o que não compensa. É claro que a sua opinião também é você que escolhe, né? Mas, realmente, ainda está compensando por aí a gasolina por questão aí de queima, né? Que dura bem mais. Gente, hoje é 25 de agosto, é Dia do Soldado, que é comemorado aí todo ano, né? E essa data foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro. Temos imagens, inclusive, da cerimônia que está acontecendo, que aconteceu hoje pela manhã no quartel do Exército aqui em Três Lagos. Então, voltando, foi escolhida em homenagem a um grande militar brasileiro, Duque de Caxias, que nasceu no mesmo dia e ano, no ano de 1803, na Vila Porto Estrela, na cidade do Rio de Janeiro, hoje mais conhecido como Duque de Caxias. E a terceira bateria de artilharia antiaérea, né? Em 2016, conforme o plano estratégico do Exército, a terceira bateria de artilharia antiaérea tem a sua sede alterada, a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, para a cidade de Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. E hoje, pela manhã, realizou aí a cerimônia em celebrando o Dia do Exército. Só para mais uma informação, a terceira bateria de artilharia antiaérea faz parte da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Está aí os militares do Exército, celebrando o dia 25 de agosto, o Dia do Soldado. Diretor, vamos com participação do meu povo que está aqui pedindo a participação 992-34-4539. Você manda a sua mensagem de texto, eu respondo para você com o link e você participa da promoção Pix Verde Mariano e ainda pode ganhar 500 reais. Quer mais isso? Só se eu for lá pegar e colocar uma mãozinha na sua boca. Aí não dá, né? Participo você também. Vamos lá. Essa daí é a Ana Beatriz e a Bruna, é isso mesmo? Deixa eu só pegar o nome aqui. Agora o celular resolve travar. É a Ana e a Bruna lá do Jardim Flamboyant. Ó, um beijo, querida. Obrigado pela companhia, tá bom? O próximo é a Deise e o Matheus lá do Novo Oeste também acompanhando o TVC agora. Valeu, muito obrigado pela companhia. A próxima é Elaine do Jardim Americana. Elaine, um beijo. Obrigado. A próxima é a minha querida do coração, a Dona Gelinda. Obrigado, minha querida. Ó, um beijo para você que sempre está aí participando conosco, acompanhando o TVC agora. E a próxima é a Maria. Oi, Maria. Maria, um beijo para você, Maria. Obrigado por estar acompanhando o TVC agora desta quinta-feira. E o celular está vibrando aqui, chegando mais mensagem. Participe você também. 992-344539, você pode ganhar 500 reais. Tá certo? No próximo bloco, tem a casa sua. Comparou, negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado, efeito madeira, 63,90. Torneira Deca Link, bica alta, 239,90. Porta pintada com vidro, 749,90. Infermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top, 79,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e se tendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, Renault Captur Turbo zero quilômetro mais 10 mil reais. Isso mesmo, um Captur mais 10 mil. MSCAP e ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. Por conta da propaganda eleitoral gratuito, o programa TVC agora está 15 minutos mais cedo. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, 10h45 na sua TVC. HD, canal 13.1, TVC agora, comigo Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai. matrículas abertas. TVC Adora De volta com o TVC. Você viu, rapaz? Estou aqui, entrei no comercial para avisar você que a partir de amanhã o TVC agora está com 15 minutos mais cedo por conta da propaganda eleitoral gratuita. Por favor, a trilha. A trilha da moça. Não tem trilha? Está baixinha aqui para a gente. Boa tarde. Está baixinha igual eu. Boa tarde. Dá boa tarde. Boa tarde, Tati Simão. A trilha é a altura da bonita. Baixinha. A trilha é na mesma altura que eu, né? Depois eu faço a minha brincadeira e vocês falam que é bullying, né? Mas eu não é bullying. Eu faço isso aqui só para ficar à altura da bonita. que bom ter você aqui. Que bom ter você também, Israel. A casa é sua. Muito bom estar aqui contigo, com o pessoal de casa, porque você sabe que nesse bate horário eu chego. Com a mudança agora do novo horário, a casa é sua também tende a começar um pouquinho mais cedo. Isso mesmo. Então fique esperto. Não é porque vai ficar mais curto ou vai começar mais cedo ou vai mudar ou tem propaganda eleitoral que eu vou deixar de aparecer aqui. Continua dando as caras. Muito bom. Então tá bom. Vamos lá? Vamos roda a vinheta? Chama você hoje. Roda a vinheta porque a casa é sua. A harmonização facial cada vez mais requisitado tanto pelas celebridades como pelo público em geral. Nos últimos anos o interesse por esse assunto cresceu como uma forma de tornar as linhas naturais dos pacientes dos pacientes em uma tensão que agrada cada vez mais. Bom, vamos então acompanhar o material que a gente preparou pra você aí de casa hoje. A harmonização facial é o procedimento queridinho entre as celebridades e consiste em uma série de técnicas para garantir mais a simetria ao rosto. E falando em celebridades, hoje aqui com o rei da harmonização facial, Dr. Calil César Marão. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, doutor, hoje nós trouxemos aqui pro programa famosos que fizeram alguns procedimentos, o antes e o depois. E eu quero que o senhor fala quais são os procedimentos, quais foram as técnicas que foram feitas ali. E eu já quero começar então com o Daniel Rocha. Certo, vamos lá. Vocês me mandaram uma imagem aqui do Daniel. segundo a reportagem estava escrito que ele fez a região da maxila e a região da mandíbula, né? Aqui, possivelmente, não necessariamente, ele pode ter feito também uma bixectomia que você nota um aprofundamento aqui da região da bochecha. Esse procedimento que ele fez, levando em consideração que a reportagem está concisa e que foi feito exatamente aquilo, se trata de preencher a região do malar, a região do zigomático, da mandíbula e do queixo. É interessante que a gente tome alguns cuidados para que isso não se exceda, para que não fique muito... O pessoal falava antigamente do Robocop, muito quadrado. Então, a gente busca hoje uma naturalidade, mas claro que isso depende do paciente. Às vezes, o paciente quer algo mais imponente e aí a gente puxa um pouco mais para o artificial. Quando o paciente quer algo mais natural, a gente puxa um pouquinho mais para o natural. Dentro da foto que vocês me encaminharam aqui, eu acredito que ele ainda esteja um pouco inchado do procedimento que eu acho que o volume ficou um pouco excessivo aqui pela foto. Então, acredito que tenha sido o pós-procedimento ali às vezes com uma semana. O ideal do procedimento com ácido hialurônico é que se aguarde entre um mês e dois meses para se ter o resultado final. E muitas vezes se faz necessário também um refinamento. Olha, gente. Bom, vamos então olhar aí a próxima imagem que no caso é do Alok e ele fez a mandíbula. Olha, deu uma diferença muito boa, viu? Deu, deu uma diferença muito bacana. Isso daqui é muito legal porque quando você coloca a mandíbula tanto no homem quanto na mulher, você traz um ar de saúde. Uma mandíbula grande significa uma saúde privilegiada, visto que a mandíbula possui um músculo chamado masseter. E se a pessoa possui um músculo proeminente, isso significa que as outras musculaturas também estariam da mesma maneira, pelo menos é a ideia. então quando você projeta a mandíbula você traz um ar muito mais sensual tanto pro homem quanto pra mulher. Lembrando de tomar aquele cuidado de não ter o excesso, né? Particularmente gostei bastante da foto, achei que ficou bem legal. Deu uma alongada no rosto dele também, ficou muito bonito o caso dele. Pois é, doutor. E aqui falando, a gente já mostramos aqui dois homens, esse procedimento da mandíbula é muito querido por eles, né? Porque a maioria dos homens fazem mandíbula e maxilar. Sim, demais. A mandíbula ela é um dos procedimentos preferidos aí do público masculino exatamente porque uma mandíbula avantajada ela traz um ar de masculinidade maior, ela traz um peso maior pra face, um respeito maior. A gente fala um pouquinho disso em programação neurolinguística, em leitura fria, aquela coisa que você olha pra pessoa e você cria uma perspectiva de como que ela é. O homem quando ele tem uma mandíbula maior isso traz um maior respeito, você vai olhar ele de uma maneira diferente de um homem que tem a mandíbula muito fina. O homem que ele tem a mandíbula grande isso daí traz um ar de masculinidade muito pesado. Então é um negócio bacana. Pois é, eu vi que eles estão gostando bastante. Bom, vamos então para a próxima fotinha. Vamos lá. Olha, o Dinho esse. O Dinho fez lábios, olheiras, mandíbula e botox. Aí ó, mais um com mandíbula. É, e aparentemente na foto aqui o narizinho dele está vermelho, acredito que ele tenha feito uma rinomodelação também, tá? É. Parece. Parece. É, bom, aqui a gente pode ver um procedimento que não é feito muitas vezes pelos homens, mas que eu vou abordar que é a boca. E fica muito bom. Fica muito bom. Ah, eu gostei também daquele resultado. Sim, ficou bonito demais, eu achei muito bacana. Percebe-se que ele fez algo aqui, ficou aquele artificial, mas não ficou muito artificial dentro dessa foto aqui que eu estou vendo, tá? Não sei outras. E ficou muito bonito, gostei do caso. O lábio, ele é muito importante na questão sensual, tanto do homem quanto da mulher. Então, quando se projetam lábios sem excessos, você consegue aí resultados muito bacanas. Vou trazer aqui uma pessoa que não, que ela não fez harmonização até onde eu fiquei sabendo, mas ela é um, como que a gente fala, me fugiu a palavra. Ela é um exemplo aí de beleza masculina, que é o Cão Raimond. Qual que é o diferencial dele? O lábio. Ele tem um lábio carnudo, um lábio volumoso e um lábio corado. Isso daí traz uma beleza muito grande pro homem. Então, independente da opção sexual, o lábio é muito interessante pro homem também. E no mais aqui, os outros preenchimentos que ele fez foram muito bem feitos, tá bem desenhado, tá bem proporcional. Não tem muito excesso, talvez um pouquinho ali na mandíbula, mas ficou bem legal. Realmente, olhando aí o antes e depois, tá um rosto muito harmônico. Sim, sim. Ele passou ali de um garoto pra um homem, né? Um homem, sim. Então, você modificou de uma maneira muito positiva. Eu gostei bastante do caso dele. Eu também. Vamos então para a nossa quarta foto. Quem será? Kelly Key. Olha só a diferença da Kelly Key. A Kelly fez nariz, boca e sobrancelha. Bom, sobrancelha é o queridinho das mulheres, né? Sobrancelha é fantástico. O nariz, eu não falei muito do nariz, mas é algo muito importante. Muitas vezes, a pessoa faz só a boca e esquece de fazer o nariz. Por que o nariz tem tanta importância assim na nossa face? O tamanho não é tão importante, o formato não é tão importante, mas a angulação, se ele é empinado ou baixo, isso é de extrema importância. Você já pensou na angulação do teu nariz? Quando a gente pensa, por exemplo, numa bruxa, como que é o nariz dela? Pontudo. Pontudo e? Pra baixo. Pra baixo. O que que traz o nariz pra baixo? Nariz pra baixo, ele indica senilidade, ele indica envelhecimento. Então, quanto mais baixo o nariz, isso traz mais idade pra pessoa. De certa forma, traz um certo respeito também, mas geralmente não está condicionado à beleza, não é considerado beleza um nariz caído. Isso acontece porque a gente vai perdendo o osso da base do nariz, ele vai caindo ao longo da idade. Então, quando você pega uma pessoa que ela tem o nariz pra baixo e você empina, você valoriza toda a face, você tira dela de 5 a 15 anos, dependendo do tipo de nariz. Além do que, o nariz causa um sombreamento na região superior do lábio e isso também traz um prejuízo à estética. Quando você empina o nariz, o lábio fica mais evidente e fica muito mais bonito. Então, é um conjunto que deve ser feito sempre. Lábio e nariz. E outra vantagem é que a anestesia é a mesma. Então, você só toma uma anestesia quando vai fazer os dois. muito bacana o senhor falar isso, hein? Bom, então, vamos aqui pra última fotinha. Vamos ver quem é. Monique Evans. Nossa, mas olha se antes e depois... Mudou, mudou bastante. Meu Deus, ela fez lifting face e pescoço, preenchimento labial, botox e botox. Olha só. Maravilha. Bom, botox fundamental, passou dos 18, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer, porque senão marca. Preenchimento labial é legal pra tirar aquelas ruguinhas em volta da boca, dá um volume, dá aquele ar mais belo, tanto pro homem quanto pra mulher. E aqui, ela fez o lifting de face e pescoço, que seria cirurgia plástica propriamente dita, ou os fios de PDO. Nós temos as duas possibilidades aí pra lifting. Bom, fio de PDO não necessariamente. Pode ter sido russo, italiano. Nós temos aí uma gama de fios enorme, lifting temporal, que é uma amarração que se faz aqui na região de têmpora. Então, tem várias coisas que ela pode ter feito aí. E qual que é a vantagem desse procedimento? Ele reposiciona a gordura do paciente. Então, aquela gordura que tá caída, empurrando o rosto pra baixo, formando bigode chinês, marionete, olheira, na hora que você sobe ela, tudo isso ou desaparece ou melhora muito. Você vê que o rosto dela deu uma boa volumizada aqui. Então, esse reposicionamento de gordura, ele traz isso pro rosto. Bom, e a boca nem se fala, ficou muito bonita. Então, a boca também achei muito bonita mesmo. Ficou show de bola. Além de melhorar o contorno do pescoço, né? Porque quando você puxa tudo pra cima, esse contorno aparece, a mandíbula fica muito melhor. Nossa, arrasou, adorei. Bom, finalizamos por aqui, então, todos esses famosos, claro que tem muita gente que já passou aí pelos procedimentos, mas foi muito bacana a gente ressaltar cada um desses. Doutor, nos encontramos na próxima semana? Na próxima semana estaremos aqui. Então, até a próxima semana. Tchau, virou sereia. Tô cansado de ficar aqui limpando a casa aqui sozinha. Sabe o que ela falou? Não. Não acredito. Diz que não quer voltar mais não. Então, quanto a isso, meu amigo Israel, só lamento, porque você vai ter que se contentar comigo. Isso mesmo, pelo menos você tá aqui pra fazer companhia aqui. É, eu sou fiel, leal. Amanhã eu tô de volta. Beleza, obrigado. Tá bom, obrigado de nada. Beijo pra você. Beijo. Beijo pessoal de casa. Tchau, tchau. Gostou desse lance de harmonização? Ah, ficou interessado, mas, ai, esse é caro, eu não sei se devo. Então, preste bem atenção nesse telefonezinho que tá aí na sua tela. 998-78-8106. Por quê? No dia 1º de setembro, nós iremos fazer um sorteio de um vale de 500 reais. Isso mesmo, 500 reais na clínica, um procedimento de harmonização facial realizado pela clínica Harmonização Brasil. Manda sua mensagem dizendo, eu quero 998-78-8106. 998-78-8106. Porque no dia 1º de setembro, nós iremos sortear a primeira pessoa que vai ganhar, gente, um vale de 500 reais. pra você ficar bonitão, pra você ficar lindo, pra você ficar linda. Ô, minha mulher, não importa, pode participar. 9-98-78-8106. Um vale de 500 reais dá pra você participar dessa promoção. Combinado? Então, ó, bora participar. Porque agora chegou a hora de sabermos quem vai pro sorteio amanhã da promoção Pix Verde e Amarelo. Coloca aí, Nakamura. Ponto a processar esse computador. Que caramba, louco, pra saber quem é que vai amanhã participar do sorteio. Lembrando que amanhã é mais cedo, 10h45. é a Regiane de Oliveira Ramos. Regiane de Oliveira Ramos do Jardim Maristela. Você acaba de ser pré-sorteada, porque amanhã você vai participar do sorteio final e pode, e pode sim ganhar 500 reais. Gente, daqui a pouco tem RCN Esportes. Quem ama cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Por conta da propaganda eleitoral gratuito, o programa TVC Agora está 15 minutos mais cedo, então anota aí de segunda a sexta-feira 10h45 na sua TVC HD canal 13.1 TVC Agora comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo os melhores produtos com condições exclusivas. Vem